Olá, querendo ser hoje o dia de tutorial e eu estou aqui para te ensinar como dançar in the morning do Itsy ou Mafia. Então, se você quer aprender, fica aqui comigo nesse tutorial, já deixa o like para eu saber que você está presente aqui neste vídeo. Eu sou a Mila e esse é o meu canal, Keep Up Up K. Bora dançar? E aí, vamos lá! Puxa a perninha esquerda, quando chegar, vai fazer um pliezinho, as duas mãos vão juntar embaixo do rosto e o rosto vai cair para a esquerda. Agora, você vai descer a mão, vai subir as duas mãos, fazendo uma arminha com esses dois dedos e esse para fora. Elas não ficam grudadas, elas só ficam assim, na mesma direção. Parece que elas estão grudadas, mas não fica, tá? E aí, a gente vai andar, o corpo vai para a esquerda, vai andar direita, esquerda, direita. Aí, vai abrir. Quando abrir, já vai girar a cabeça da esquerda para a direita duas vezes, tá? Um, dois, beleza? Vai juntar a perna direita com a esquerda, o braço vai colocar lá atrás e vai fazer corpinho. Dentro, contrai. A cabeça também vai olhar para baixo. Quando fizer fora, olha para cima. Pum! Vai andar direita, esquerda, direita, esquerda. Jogando essa mão, fazendo essa voltinha, ó. Volta, 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 volta. São quatro. Um, dois, três, quatro. Agora, a gente vem para a parte da descidinha. Coisa importante, lembra de contrair o abdômen, prender o bumbum para você não ficar assim, ok? Vamos lá. A gente vai descer retinha, ok? Mãozinha vai na frente da boca, uma na frente da outra e o dedão fica para cima. Vai fazer isso aqui, ó. Você dá um impulso para cima e desce. Duas vezes. Um, dois. Beleza? Vamos fazer sua perna para você não se machucar de início. O que a gente vai fazer? Vai pisar com a direita para frente. Pensa de pisar ela bem para frente, porque se você pisar muito perto, você não vai ter espaço para fazer o movimento da outra perna, tá? Então, pisa para a diagonal direita. Sua perna esquerda vai ficar no chão, certo? O nosso peso tem que ir para a perna direita, para dar esse efeito, tá? Quando trocar, também pensa nisso. Transferir o peso, ó. Ok? E são três vezes, certo? Três. Só sobe e junta a esquerda. Beleza? Vamos lá. Mão. Ela está aqui. Ela vai virar para a diagonal. Ela vai buscar e vai vir. Vai para a outra diagonal agora. Buscar e vai vir. De novo. Buscar e vai vir. Quando a gente vai lá embaixo, ela vai abrir, voltar. A direita vai subir, a cabeça vai para a esquerda, ó. E vai voltar. Então, é. Abre e fecha. Em cima, volta. Aí, a gente já pega aqui. Pum. Tá? Que é quando a gente levantar. Sete. E desceu. Dois. Os dois primeiros são mais rápidos. Um. Dois. O último vai devagar. Pá, 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 pá. Subiu. Daqui, a gente vai andar. Esquerda. Direita. Vai tirar o braço. Direita. Esquerda. A gente vai dar quatro passos. Um, dois, três, quatro. No três e quatro, os braços saem. Um, dois, três, quatro. Vai vir aqui para frente. Aí, a gente vai abrir as duas pernas. Vai cruzar. As mãos na frente do peito. Vai abrir para o ombro. Vai descer. Um, dois, três, quatro. Pode ser um pouquinho virado para a diagonal esquerda. Um, dois, três, quatro. Pode ter essa contração. Pum. De bumbum. De bumbum. Tá? Então, a gente cruzou. Abriu. Um, dois, três, quatro. Daqui, a gente vai fechar aqui. Só que eu vou passar isso na segunda parte. Mas, antes disso, vamos passar a primeira parte desde o comecinho. Cinco, cinco, seis, sete. E. Pum. Foi lá na frente. Caiu. Voltou. E. Um, dois, três. Cá, cá. Pá. Pá. E andou. Um, dois, três, quatro. Desceu. Dois. Um. Dois. Três. Pá, pá. Pá, pá. Subiu. E. Um. Dois. Três. Quatro. Cruzou. Voltou. Cá, 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 cá. Antes da gente ir para a parte dois, eu quero saber se você já está inscrito aqui no canal. Não? Então, corre e se inscreve. Ativa o sininho para você receber mais tutoriais como esses. Os treinos, as dicas, os exercícios e tudo o que eu passo aqui para você aprender a nossa K-pop rapidinho. E vamos de parte dois. A gente vai começar aqui, abaixadinho, né? Nós paramos aqui com a mãozinha do joelho. Vai fechar. Nosso pé vai fazer. Vou fazer só o pé, tá? Meia ponta na direita. Troca e esquerda. Troca. Direita. Troca e esquerda. E desce. Pãozinha. Vai fazer. Para trás. Ó. Lá embaixo. Para frente. Sobe aqui na altura do ombro. E estica. Os dois braços lá para cima segurando. Tá? A esquerda segura a direita. Vai fazer. O primeiro olhando para baixo. Os outros a gente já levanta o corpo. Um. Dois. Três. Quatro. Daqui. Vamos. Caí bumbum da esquerda para a direita girando. E a cabeça também. Da esquerda para a direita. E o braço vai abrir. Tá? Redondinho. Tudo junto fica assim, ó. Pum. Vai. Entra. Mão esquerda. Opa. Mão direita. Por cima. Ela vai fazer uma ondinha. E vai voltar. E a mão direita ela vai por baixo. Ela desce. E sobe. Então. Entra por cima. Desce. E sobe lá na frente longe. Tá? Fica assim, ó. Tá? Então ela vai se encontrar. E volta. Vamos abrir a perna direita. Aqui a contração, ela é no peito. Lembra que eu falei para vocês quando a gente contrai nas costas? Pum. 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 É essa jogadinha aqui, ó. Tá? Vai fazer. Um. Puxa o braço para você. E o peito vai para a volta. Fazendo arminho. Um. Dois. Três. Quatro. Tem que flexionar o joelho, tá? Um. Dois. Três. Quatro. Beleza? Aqui é só pum. Pum. Para cima. Pum. Pum. Aí vai abrir duas vezes. Sete. Oito. Com esse braço para jogar o mal para cima. Certo? Só que aqui tem o pé. Então a gente fez aqui. Tã. Tã. Vai pisar. Esquerda. Esquerda. Joga o peso para a esquerda. Joga o peso para a esquerda. Tá? Estamos aqui. Sete. E. Um. Dois. Subindo a perna direita. Aí vai pisar a perna direita. A mão vai descer. Ela vai. Vai retinha. E aponta as duas. Pum. 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 Puxa essa perna esquerda. Porque essa perna esquerda vai andar para a frente agora. Daqui. A mão direita vai na cabeça. Mão esquerda vai fazer um três. Um M. Na verdade. De máfia. Vai andar. Esquerda. Direita. E esquerda. Aqui. A mão vai subir. Vai descer. Depois ela vai virar para a direita. E voltar. A cabeça subir. Descer. E a mão vai descer. Olha para o lado. E volta. Tá? Então é. Tá. 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 Vai jogar o peso para a perna direita. E jogar a esquerda esticando. Pum. Para a direita. E vai bater a mão esquerda na mão direita. Tá? Tipo. Pum. Tá? A gente está aqui. Pá. Pá. Bateu. Pum. E agora a gente vai usar o balsy. Esquerda. Vai fazer de novo. Pum. E vai fazer. Mãozinha. Esquerda aberta. Lado esquerdo. Lado direito. Os dois. Apontando para frente. Tá? Como que é isso? A gente tem que usar o balsy. Então é fazer. Balsy. Volta. Cá. Balsy. 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 Daqui. Vai morrer a mão direita. A esquerda vai descer. Vai puxar ela para trás. Pum. A gente vai flexionar o joelho. E olhar para trás. Abaixando. Vai voltar. Reto. Vai apoiar o peso. Na perna esquerda. Mãozinha direita atrás da coluna. Mãozinha esquerda. Vai vir aqui. Vai fechar do dedinho para o dedão. Pum. Vai juntar as duas mãos. Vai fazer. Um. Dois. Três. No terceiro a gente vai puxar. Transfira o peso para a direita. E puxar a perna esquerda. E aí acaba a segunda parte. Yes. Nós vamos repetir desde o comecinho. Para você fixar bem. Beleza? Bora lá. Cinco. A gente vai para aqui. Seis. Sete. E. Um. Dois. Três. Quatro. Abriu. Foi. Voltou. E. Um. Dois. Três. Quatro. Foi. Foi. Subiu. Um. Dois. E. Um. 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 Dois. Três. Pá. 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 Jogou. Voltou. Jogou. Voltou. Voltou. Apontou. Puxou para trás. Voltou. Pegou. Má. Fí. A. Muito bem. Se você conseguiu aprender até aqui. A gente vai passar uma vez desde o comecinho. Para você conseguir ligar todos os movimentos. Mas antes disso. Eu quero que você me deixe um comentário. Falando se você conseguiu aprender. Beleza? E lembra também que tem o treino. Já está aqui no card. Ou lá no final do vídeo. Para você vir e treinar comigo na música. Lógico, né? Devagar. Mais de rápido. Para você conseguir pegar os passos bem certinhos. Vamos lá passar uma vez desde o começo? Bora. Cinco. Seis. Sete. E. Fez. Pá. Põe lá na frente. Caiu. E. Um. Dois. Três. Pá. Pá. Dentro. Fora. E. Um. Dois. Três. Quatro. Desceu. Pum. Puxou. 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 Pá. 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 Subiu. Um. Dois. Três. Quatro. Cruza. Abre. Pá. 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 Um. Dois. Três. Quatro. Cai. Foi lá na frente. Voltou. E. Um. Dois. Três. Quatro. Foi. Voltou. E. Abriu. Abriu. E. Um. Dois. Três. Andou. Um. Dois. Três. Pá. 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 Jogou. Voltou. Jogou. E. Pá. 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 E. Puxou. Voltou. Pegou. Má. Fim. A. Yes! Parabéns para você que ficou até o final e conseguiu aprender direitinho. Se você não conseguiu, pode repetir esse vídeo quantas vezes você quiser. Não esquece de me seguir nas outras redes sociais se você ainda não segue lá porque tá rolando várias coisas, inclusive aulas gratuitas lá no Instagram, então corre no Telegram, faz a inscrição que lá você fica sabendo tudo o que acontece por aqui. Um beijo, até o próximo tutorial. Tchau!